12 horas e 22 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga 28 12 28, liga pra gente 3307 39 51 3307 39 52, vamos lá você que tem do outro lado, olha só gente, toda vez eu falo do tráfico de drogas, toda vez eu digo aqui que é o tráfico de drogas que é a culpa de todas as mazelas que a gente vive na nossa sociedade, pois bem, 117 quilos de drogas foram apreendidos próximo a Tabatinga, são drogas do tipo Skank, quem traz as informações pra gente é o Bruno Fonseca na tela, Bruno. Pois é, Márcia, cerca de 117 quilos de maconha tipo Skank foram apreendidos no Rio Japurá, próximo ao município de Tabatinga, a 1108 quilômetros de Manaus, dois homens que faziam o transporte das drogas conseguiram fugir, a apreensão foi feita durante a fiscalização do exército, o material estava armazenado em uma canoa que seguia pelo rio Japurá, próximo à fronteira com a Colômbia, na quinta-feira, dia 23. Ao perceber a aproximação do exército, dois homens que estavam na embarcação fugiram pela mata, a droga foi levada para o pelotão de Vila Bintecur, em seguida para o 8º batalhão da Enfrontaria da Selva de Tabatinga. Segundo o coronel Júlio César, do Comando de Fronteiras Sonimões, o Japurá tem sido, Márcia, uma rota de traficantes colombianos. Só pra você ter uma ideia, no dia 11 de março, um colombiano foi preso com 1,7 tonelada de maconha e cocaína em um barco também no Rio Japurá. A apreensão foi feita pela marinha e, além das drogas, um fuzil e munições de uso restrito foram apreendidos. Já que em Manaus, na Avenida Caco Caminha, no centro, a polícia fez uma abordagem em um grupo de pessoas. O infrator Paulo Henrique da Silva Araújo, de 23 anos, tentou invadir do local e se desfez de um objeto. A guanição da polícia entrou em ação na captura do infrator e do objeto. Tratava-se de uma pilha falsa usada para guardar entorpecentes. Foram encontradas 13 porções de entorpecentes, 8 de baixa de cocaína, 5 de óxido. Paulo foi conduzido ao 12º DIP e foi preso por tráfico de drogas e falsidade ideológica, pois ele tentou, Márcia, usar a identidade do irmão. E foi constatado que Paulo Henrique é foragido do sistema penitenciário do regime, fechado do Compag. E olha, Márcia, depois de perceberem e receberem denúncias da tarde desse sábado, a Rocam foi até a rua Indiapurã, no bairro Novo Aleixo, e detiveram em uma residência Diego William Costa, façanha, de 27 anos, Rosimar Santos Cascais, de 33 anos, que possuíam aí um mandado de prisão contra ela por tráfico de drogas. Com eles, foram encontrados uma porção supostamente de maconha, 33 trouxinhas de maconha e 205 reais em dinheiro. Os infratores foram conduzidos até o 6º DIP para os procedimentos cabíveis. Bruno Fosseca, Paru Agora. Obrigada, Bruno. Olha a mulherada lá, mulherada na criminalidade, infelizmente, né? 12 horas e 31 minutos. Depois de quase 20 horas de julgamento, os réus Adson Dias e Ronaldo da Silva foram condenados a 20 e 19 anos de prisão, respectivamente. Eles vão cumprir pena em regime fechado e eles foram acusados e condenados pela morte da líder comunitária Maria das Dores Salvador, morta em agosto de 2015 em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Ao todo, você que está aí acompanhando o programa, foram 15 testemunhas ouvidas pela acusação e defesa dos réus. Depois de lida a sentença, já na manhã deste sábado, no fim de semana, Adson Dias e Ronaldo da Silva foram recolhidos ao centro de detenção de Manacapuru, onde devem cumprir as penas. Eles foram acusados porque várias vezes eles disseram que iam mandar matar a líder comunitária porque ela estava denunciando os dois por grilagem. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eles disseram várias vezes que iam mandar matá-la porque ela estava denunciando os dois por grilagem. E aí acabou que ela realmente apareceu morta e eles são os principais acusados e agora condenados pela morte dela. A gente vai trazer ainda, continua com a denúncia da comunidade, principalmente aqui com a ronda policial do programa da comunidade. Vamos trazer o resultado da ação que culminou na prisão dos envolvidos no roubo a uma residência em um condomínio de luxo na Avenida Professor Newton Lins, em Flores, aqui na zona centro-sul da cidade. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira, dia 24, e pelo menos 200 mil reais foi o número do prejuízo que essa família sofreu. 12h33, Bruno, na tela. Oi, Márcia, a gente fala aqui direto da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, onde a polícia prendeu essa quadrilha especializada em roubar casas, Márcia. Olha só, a Orilene da Cruz, é essa aqui da esquerda, ela era empregada doméstica de uma casa, de um condomínio de luxo aqui da cidade de Manaus. Ela é esposa dele aqui, do Eric Carlos Pinto, de 40 anos, e também, olha só, o Everton Rocha de Souza, 29 anos, que é o de branco ali. E, aliás, é esse aqui mesmo, de amarelo. O Tiago Oliveira e a Simone Nascimento, de 32, foram presos também e foram estarem envolvidos nesse roubo. Olha só, foi muita joia roubada nessa casa, avaliada basicamente em 100 mil reais, Márcia. Dinheiro e também esses, olha só, a gente vai mostrar agora aqui, o que eles já começaram a comprar com o dinheiro que eles conseguiram capturar lá na casa. Esses sapatos aqui, olha só, a gente tá vendo aí essa moto que o Bastinho acabou de mostrar? Essa moto foi, era usada aí pra cometer roubos aqui na cidade de Manaus. Eles são acusados em, basicamente, cinco roubos aqui em casas, na cidade. Mas quem vai falar melhor pra gente é o delegado aqui da Especializada em Roubos e Futos de Veículos, o doutor Péricles. Obrigado por receber. Doutor, já é uma quadrilha especializada, né, que já vem cometendo roubos em casas em pelo menos uma semana. Exatamente. Como eu disse, é uma quadrilha especializada em roubo a residências e veículos, né, que a equipe da TRFV conseguiu desarticular. Agora, eles também, no total, além das joias, pra quem tá assistindo a gente, o roubo está avaliado em 200 mil reais, né, só nessa casa, lá no condomínio de luz. Isso. Nós já temos informações que eles agiram da mesma forma em pelo menos três residências. Nessa última, na sexta-feira, eles agiram da mesma forma, amarrando as vítimas e retirando todos os objetos da casa, principalmente joias e materiais valiosos, como iPad, iMac e outros materiais que foram subterrâneos da casa e usados pra essa fuga o próprio veículo da vítima. A Simone, ela é esposa do Everton, né? Isso. Ela é esposa do Everton. Então, o Everton quis presentear a Simone, pra quem tá assistindo aqui agora a gente, com uma das joias. E ela pegou alguma das joias e foi vender pelo centro, não foi isso? Exatamente. Os dois foram presos lá no centro, no momento que a Simone tentava vender. E as joias foram pegas no bolso dela. A Simone é essa daqui, ó. A gente vai mostrar aqui ela. Então, olha só. Tá vendo? O roubo não leva nada, minha gente. Não leva nada. Agora, o que acontece com eles, doutor? É, todos responderão pro roubo majorado e associação criminosa e serão conduzidos à cadeia pública. Tá certo. Então, a polícia vai continuar investigando o caso pra ver se tem mais alguém envolvido. Exatamente. As investigações continuam. Certo. Muito obrigado pelas suas informações. Bruno, você capar o agora. Obrigada, Bruno. Olha só que situação, né? É um condomínio fechado. Um condomínio que tem agente de portaria. Essa que você tá vendo aí, Marge, era empregada doméstica de uma das casas. Ela se juntou com o marido, esse aí que tá aparecendo aí na tela pra você. Mais esse monte de gente aí envolvido e deram, quase, né? Deram porque muita coisa, como a gente tá vendo aí, conseguiu ser recuperada. E mais essa mulher também envolvida nesse crime. Uma organização criminosa, né? Uma quadrilha envolvida em vários assaltos, vários roubos a residências, a pessoas, que a gente viu que tinha uma moto, inclusive, também sendo usada. Agora eu me pergunto, como é que esse monte de gente entrou num condomínio fechado? Aí caberia... É uma situação meio complicada pra se entender, viu? Aí deveria cobrar do condomínio essa segurança. Porque a gente paga o condomínio pra poder ter a segurança e saber que ninguém vai entrar na nossa casa enquanto a gente não tá. Ou se a gente tiver, ele não vai entrar discricionariamente aí, entrar de qualquer jeito e chegar na nossa casa e roubar as nossas coisas. Agora um condomínio fechado. Não sei se a família acabou autorizando que ela entrasse com outras pessoas. A gente vê que além das horas foram roubados dinheiros, foram roubados dinheiro, moedas de outros países também. Olha, a gente vê que parece ali que é euro, também ali no meio do assalto. E a gente vê que tinha um carro, acabou de aparecer um carro ali. Ou seja, era uma família que vivia bem, que isso aí trabalhava honestamente, trabalha honestamente e vive bem. É assim que funciona. A outra tava com emprego de empregada doméstica, agora ela virou presa, saiu de empregada doméstica pra ser presa, porque não tava satisfeita, cresceu o olho, o olho dela engordou, aumentou por causa das coisas dos outros e aí agora ela vai ser presa. Não valeu a pena, né, minha filha? Tava empregada. Tem gente que tá um ano inteiro, mais de um ano, dois anos desempregado e não vira ladrão por causa disso? A outra empregada doméstica devia ganhar lá o seu salário de uns 800 reais, 900 reais, quase mil reais. Tinha as GTS recolhidas, INSS, era uma pessoa que tava numa situação confortável diante dessa crise toda que tá vivendo o nosso país e aí resolveu virar ladra junto com o seu marido. Doze horas e trinta e oito minutos, a casa caiu pra ele e só é todo mundo preso. Vamos trazer agora a informação da confusão que aconteceu no Jorge Teixeira, onde dois adolescentes pegaram uma briga, os pais foram se meter e acabou na morte de um adolescente e do pai de um dos adolescentes que tá internado, que foi alvejado com cinco tiros. Juscelio Pai vai trazer as informações pra gente aqui na tela. Juscelio. Pois é, foi isso mesmo. Mais uma tragédia aqui no Jorge Teixeira que deixou revoltados os moradores aqui da área. Foi na tarde deste domingo, um adolescente de apenas 15 anos de idade, identificado como Patrick Oliveira da Silva, foi assassinado com um tiro na cabeça. Agora, de acordo com a Polícia Civil, tudo começou depois de uma confusão. Segundo a polícia, o pai do Patrick, que é o Mauro Custódio da Silva, ele viu aí um outro homem, identificado como Nilson Batista, agredir um morador aqui da área, identificado como André, que seria amigo da família. O seu Mauro tentou intervir nessa briga e começou aí, travou uma luta corporal com o Nilson, que é morador aqui da área. Nesse momento aí, que o adolescente viu o pai sendo agredido, Patrick teria visto o pai sendo agredido e veio tentar intervir na briga, foi no momento em que ele foi atingido com um tiro na cabeça. O autor do disparo foi identificado como João Batista Mendes, de 54 anos, que está foragido. O João Batista, de acordo com a Polícia Civil, é o pai do Nilson. Agora, depois dessa confusão, depois desse assassinato, o Mauro também, durante essa briga, ainda foi atingido com cinco tiros, de acordo com a polícia. Ele foi levado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, onde permanece internado. Depois desse assassinato, revoltados, os moradores aqui da área depredaram a casa onde moravam ainda os filhos do João Batista. A casa está depredada, ninguém está mais no local nessa segunda-feira, ninguém apareceu por aqui. E outra situação também, os moradores vieram até aqui. Olha, o carro onde um dos filhos do João Batista estava, foi completamente aí queimado pelos moradores. Olha aí como é que ficou. Esse carro aqui estava em posse de um dos filhos, os moradores revoltados. Nós recebemos aí um vídeo que mostra a ação dele. Os moradores primeiros viraram o carro aqui neste ponto, aqui na Rua Montenegro, e depois atearam fogo no veículo, que ficou completamente destruído. O que sobrou hoje aqui foi só isso aqui, olha, as cinzas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já abriu um inquérito para investigar esse caso, mas até o momento, tanto o João Batista quanto os filhos dele, nenhum foi localizado para prestar esclarecimento sobre o caso. O dono do veículo esteve aqui agora há pouco pela manhã para tentar levar o veículo que ainda permanece aqui no local. Esse carro aqui, o menino trabalhava, venderam fruta na rua, ele não era alugado para ele. Ele trazia o carro para casa, por causa que era para ele chegar mais rápido, ele saía muito cedo para vender fruta, entendeu? Então é isso, a delegacia especializada em homicídios e sequestros faz buscas pelo suspeito, mas até o momento, ninguém foi localizado. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigada, Juscelio Paiva. Aí a gente pergunta, né? O que é que os filhos têm a ver com essa história toda? Olha o que é a revolta da massa. O menino foi morto, infelizmente, uma fatalidade, uma tristeza sem fim. Aí vai a população e acaba com a casa e com o carro que nem era do filho dele, porque está indignada com a morte do menino. Tem o direito de se indignar, de se revoltar? Tem. Mas castigar pessoas que não tinham nada a ver com essa confusão toda, eu penso que não seja correto. A gente sempre diz que a briga da vida da gente, a gente não pode colocar outras pessoas na confusão. Se é para punir, tem que punir quem é o culpado e não quem é o parente do culpado. Isso aí quem faz é tráfico de drogas, a gente que é bandido. Gente cidadã, cidadão, não faz uma coisa dessa. São 12 horas e 42 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, que está me dando de assunto aqui. Vamos trazer dica para você que está aí do outro lado? Presta atenção, que eu tenho uma dica para você. Vem cá, vem. Gente, vamos lá. Olha só, não tem milagre para ter um corpo magro, não. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla perfeita. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa, não colocava biquíni na frente dos meus amigos, não ia para a praia. Conheci o Lipo Max, comecei a tomar e realmente funcionou. Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto, coloco biquíni sem problema nenhum. Finalmente, com o Lipo Max eu emagreci. Viu só? Os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipo Max Shake é super prático, ele é assim, olha, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipo Max, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Viu aí? Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 43 minutos. Sexta-feira agora é o último prazo para você pagar o IPTU. Então, você que tem do outro lado acompanhando, fica ligado aí, porque tem desconto e parcela única ou parcela dividida, né? O que vai trazer as informações para a gente é a Marquilze Pereira aqui na tela. Marquilze. É isso mesmo, Márcia. Quem ainda não pagou o IPTU e quer ter direito aos 10% de desconto, precisa fazer isso até o dia 31 de março. O prazo era 15 de março, mas a prefeitura precisou prorrogar devido a um problema no site. Agora, nós viemos aqui à sede da CEMEF hoje pela manhã, uma segunda-feira, muita gente reclamando de demora no atendimento. Pessoas que estão vindo pela terceira vez e ainda não conseguiram resolver o problema. Vale lembrar que nesse período do ano a demanda aumenta por conta do pagamento do imposto e também porque muita gente compra, vem de casa e precisa transferir o imóvel, passar para o próprio nome e esse é o grande problema. Quem tiver dúvidas precisa acessar o site da CEMEF na internet ou ligar para o telefone que facilita esse atendimento. Aqui o atendimento começa por volta das 8 horas da manhã. Marquilze Pereira, para o agora. Muito obrigada, Marquilze Pereira. Fica atento aí à data para não perder o desconto, viu, minha gente? 12h45, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um acidente no quilômetro 19 da rodovia Manoel Urbano, aquela que liga Manaus a Manacapuru. E é o que a gente vai acompanhar agora. Põe na tela para mim. Foi no começo da tarde desse domingo. Nesse trecho duplicado da rodovia, esse carro voltava de Manacapuru quando um dos pneus traseiros estourou. O motorista perdeu o controle da direção e invadiu a contramão. Atingiu esse outro carro. Um casal estava dentro e teve ferimentos. O motorista foi identificado como Louro Ivaldo Teixeira, de 64 anos. Quando os moradores aqui da área ouviram o barulho da batida, correram para ajudar as vítimas. Nesse carro estavam três adultos e uma criança. Um menino que chorava muito. Seu Henrique foi quem socorreu. Ele disse que a criança aparentava ter pouco mais de um ano. A criança chorava muito. Chorava muito. Aí nós socorrimos. Botemos ela para o outro carro. Onde tinha o carro, tinha o ar-condicionado. Chegou, foi na hora que chegou o socorro, o SAMU. Demorou um pouco. Infelizmente, aquele veio a óbito. A criança foi identificada como Vinícius. O menino, o motorista e um passageiro foram socorridos pelo SAMU. O passageiro que estava no banco da frente foi cuspido do veículo e morreu na hora. O corpo ficou à espera do ML por mais de uma hora. O carro que causou o acidente estava com os quatro pneus carecas e foi destruído. A perícia esteve no local. E olha, sabe por que que infelizmente um dos passageiros foi cuspido que estava sem o cinto de segurança? Se estivesse com o cinto de segurança, não teria sido cuspido, infelizmente. E é esse destaque que a gente sempre traz para você. As leis de trânsito, o cumprimento das leis de trânsito, a obrigação da velocidade dentro da rodovia, o uso do cinto de segurança, atenção quando está chovendo e tudo isso, é para poder manter a pessoa com vida, manter a segurança da pessoa. São 12 horas e 47 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, infelizmente a gente traz mais um caso de acidente gravíssimo de trânsito que aconteceu na Manoel Urbano e a gente espera que cada vez menos esses acidentes aconteçam. Olha só, gente, a gente está trazendo aí, acabei de falar para vocês sobre esse cuidado que a gente precisa ter com o trânsito e tudo. E tem gente que vai redobrar ainda mais esses cuidados porque agora virou motorista. É, a Livraria Lira acabou entregando uma premiação espetacular que é um carro e quem foi lá acompanhar essa entrega e vai trazer as informações para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Fala, Márcia! Uhul! Olha eu aqui no meu carrão, estou brincando. Esse aqui é um carro de sorteio para os clientes da Livraria Lira que desde o dia 1º de dezembro vieram aqui, fizeram suas compras e preencheram o cupom, colocaram na urna e olha só o que eles estão concorrendo a esse carro zero, Márcia. Olha só aqui, além desse carro zero, as pessoas, os clientes aqui da Livraria Lira vão poder ganhar também um tablet, são três tablets e mais um notebook. E a gente vai começar agora com o Eric Lira, que é daquele da Livraria Lira. Eric, é um presentão para quem, para o cliente da Livraria Lira. Acho que fica bom, né? A pessoa vem aqui para comprar material escolar e está dirigindo um carro zero. Fica legal. Ficou demais, né? É, ainda mais nessa época, né? Época de crise, olha, foram 15 mil cupons preenchidos pelos clientes. A partir de quanto a compra que o cliente já poderia participar do sorteio? A cada 100 reais e compra em qualquer uma das nossas unidades, né? Na Diama Batista e nas duas da Henrique Martins. Olha só, isso já é uma tradição da Livraria, né? Já, já é o sexto, sétimo ano consecutivo que a gente faz esse sorteio. Então vamos acompanhar o sorteio, o pessoal de casa aí já deve estar querendo, já deve estar aí, ó, com o coração na mão. A gente vai pedir agora para os meninos colocarem aqui, né, Eric, os cupons? Vamos sim, a gente já vai ajeitando tudo. Vamos lá, então, acompanhar esse momento aqui, ó. Ai, quem será que vai ganhar o carrão, hein? Vamos ver. Para você que acompanha o programa da comunidade, a gente está acostumado aí, né, a sujear todos os dias o bolo da vovó Tereza, um agrado aí lá da Carol Build Center. Mas agora a Livraria Lira vai dar um carro zerado para alguém aqui da cidade de Manaus. Quem será essa pessoa, hein, Eric? A Livraria, ano que vem, completa 40 anos, né? Isso, porque é 2018, a gente faz 40 anos. 40 anos de tradição aqui na cidade de Manaus, oferecendo vários produtos de qualidade e com preço bem bacana. Exatamente, a ideia é estar junto com o nosso cliente, não só tendo um preço bom, tendo um atendimento legal, mas também sortindo prêmios, por que não? A pessoa que vem comprar aqui sai também dirigindo um carro zero. É isso aí. E agora, vamos lá, sortear o carro zero para quem será que vai? Atenção, mandando energia positiva aí para quem está em casa, acompanhando o programa agora na comunidade. Alô, você da zona leste, da zona norte, da zona sul, da zona centro-oeste. Vamos, joga mais, menina, joga mais, joga mais, joga mais. Joga mais aí, porque tem que ter energia positiva. Olha só aí, pegou, pegou, pegou. Já está aqui na mão. Atenção, vai. Qual a livraria completará 39 anos e investiu na educação? Responde. Livraria Lira. Qual é o bairro? IG, correto, bairro Adrianópolis, final telefone 2590, trata-se da senhora Samira Botelho. Samira Botelho do Adrianópolis, levou aí, cadê a alegria? Cadê a alegria? Olha aí, ó. Está aí, ó, parabéns a todos os vencedores aí dos prêmios aqui da livraria Lira. Eric, obrigado, viu? Bom trabalho aí no restante do ano. Eu que agradeço. Venha sempre, você e os nossos telespectadores também, são sempre muito bem-vindos aqui durante o ano todo. Não só na livraria Lira, mas também tem a Lira Festas e Presentes, empreendimento novo nosso, que a gente quer, está trabalhando junto com artigos de decoração, de festas, de presentes, chegando aí Dia das Mães, já sabem de encontrar o seu presente. Tá certo, o que a gente pode esperar aí ainda esse ano e quem sabe aí pro próximo ano já vai ser o quê? Um helicóptero? Estou brincando. Faz o seguinte, segue a gente nas redes sociais que a gente vai mantendo vocês atualizados sobre o que vai vir de novidade por aí. Tá certo, então? Muito obrigado, a livraria Lira aqui, ó. Parabéns, obrigado, meninas. Volto contigo aí, Márcio, no estúdio. Obrigada, Bruno. Helicóptero é ótimo, né? Samira Botelli, minha filha, você ganhou um carro na promoção da livraria Lira. Que sorte a sua, viu? 12 horas e 51 minutos, você que tem doutor, olha só como eu estou bem acompanhada. Eu estou aqui com a Alessandra, que é essa gata, me abraça, gata, me abraça, isso, me abraça, gata. É a Alessandra lá do seu lado, que ganhou um vale-almoço, dois vale-almoço da Peixaria do Almirante. Você que estava aí do outro lado acompanhando, foi na sexta-feira e ela acertou direitinho o Peixaria do Almirante. Pari, tá aí fora, né, Alessandra? Tudo bom? Tá, tá aí fora. Tudo. Vai com ele almoçar? Vou, e ela, leva ela também. E vai levar ela também, que ela é fã do programa, né, Alessandra? Demais, ela que pediu pra ligar. Ela que pediu? Ela manda vídeo toda hora, ela fica, mãe, a Márcia, ela é má. Você é criança inteligente, né, criança inteligente, você é médica, tanto precisa, se Deus quiser. Né, Neném? Vai almoçar, vai comer peixinho com o papai? Vai comer peixinho com o papai e com a mamãe? Sim. Vai? Vai procurar lá a Carla Lencar, vai chegar lá assim e dizer, Tia Carla, a Tia Márcia pediu pra senhora fazer uma caldeirada de tambaqui no tucupi com o jambu pra mim. Tá bom? Tá. Ela vai falar mesmo? Tia Carla, um beijo, diz, Tia Carla, um beijo. Tia Carla, um beijo? Tá. Tá, então tá ótimo. Pronto, chega lá e ela vai falar. Manda beijo aí pra todo mundo aí, Alessandra. Ela que queria mandar um beijo pra minha família, pra minha mãe, pra minhas irmãs. Ela que queria mandar um beijo pra vó dela. Manda um beijo pra vó. Beijo, vó Ivanete, beijo vó Bete. Peraí. Agora. Não, era pra cá, né, Ivan? Por isso que Ivan tá reclamando aí. Vai. Beijo, vó Ivanete, beijo vó Bete. Vó Ivanete, vó Bete. Beijo pra vocês. Fica aí que vocês vão acompanhar agora outro sorteio, que é o sorteio de hoje, do bolo da vovó Tereza. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. A gente vai lá procurar que é quara, viu? Alô. Bando da vovó Tereza. Ganhou. Fala com a nossa produção. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Beninzinho, coisa mais fofa do mundo. Pode pedir tambaqui, não tem problema não, tá? Só a banda do tambaqui com banana frita, da tia Carla, tá? Um beijo pra todo mundo lá da vovó Tereza, o Salustiano e a Verônica. E um beijo pra todo mundo da Peixaria do Almirante, tia Carla. Carla Alencar, um grande beijo. 12h53. A gente vai encerrar daqui, porque eu tô aqui muito bem acompanhada. E eu quero ficar aqui com ela, muito bem acompanhada, viu? Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Ah, dá tchau, Nuda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.